A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que estáis a fazer? Estética. Legal, já temos um pouquinho de uma apresentação. O que é que estáis a fazer? Não quer saber nada disso. Peguem-te e vá para a cozinha. Rápido. Não quer saber desculpas. Depois a gente conversa. Enquanto a Marivalva leva o coibos para a cozinha, nós temos aqui um amigo que se sabe, que se chama Joshua, e vai distribuir beijinhos saudados com sabor para este pessoal. Não é verdade? No final, vamos lá no final e vamos lá no final, e vamos lá no final para a cozinha. Estão que vocês me dizem? Para que eu morar, escolheram-se uma pressa. Não-행o! Vamos lá no final. Vamos lá… Vamos lá no final… Vamos lá no final da cozinha vamos lá na cozinha… Vamos lá! Vamos lá no final da hasz e mais aqui não há mais… Não é verdade? Vamos lá no final. Vamos lá! 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 Verdade! Esta música não dá pra dançar, não tem espaço? Não! Não! Vocês viram alguma coisa? Não! Ninguém tem nada? Bem, tu acha que não deu alguma coisa na água? Despeitado! Não tem nada! 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 O que você faz? Estás aqui para fazer alguma vez? Fou espectáculo! Estás a estragar a apresentação toda? Não é jornada ansiedade do existente! E se as pessoas gostassem daqui, um palmas! Estás a estragar este tipo? Obrigado. Pronto. Obrigada, obrigada. Estou aqui. Estou aqui, meu Deus. Estou aqui para ter seu picnic! Estou aqui liberando. Estou aqui e não oferece a ninguém, que vai ter tanta gente. Quem não quer, olha... Vai-te embora, vá. Não para ter o senhor que receber em casa, a vez que não está frio e tudo. Não, vou dar água que eles precisam. Tire uma lupa de escola, irmão. E tem que andar com a gadafa. Isso é muito perigoso. Vê se esteja no lixo. Rafa, eu acabei de dizer que isso é perigoso. E agora quem é que vai chegar aqui? Obrigada. Até ele tem mais luz do que tu. Olha lá. Sabe o que tu acabaste de fazer? Podia ter sido muito, muito perigoso. É que os animais encontram estes plásticos na água. Põe-se a brincar com eles. Podem ocorrer assim só um bocadinho. E podem acabar com o morrer. Estás devia saber isso. É um bocadinho tu. Põe-se a ti. Olha aqui. Olha o que te fizeste. Qual a variável de ser um animal? Quer ver como é que fazes com ver isto agora? Rafa, eu acho que a Marivalda pode resolver a situação com uma respiração pouco à boca ao Cristo. Respiração pouco à boca? Sério. Até agora são as coisas velhas. Mas olha, tem que admitir que até tens alguns e digam aí os animais. Mas se tu prometeste a partir de agora cumprir as regras e não comer mais a minha cultura, eu mostro mais acerca da medida na Bahia. Pode ser? E? Tá lá. Por ali. Existe sempre magia no reino dos animais. Só temos que respeitar e conservar os animais. Aplausos. 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 E desde aquele dia já não durmo para descansar, agora simplesmente durmo para sonar. Se cada um de nós der o seu pequeno contributo, o mundo certamente será melhor. Aplausos 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 Obrigado. Muito bem, vamos fazer um breve intervalo e voltamos já de seguida com os golfinos, mas antes temos uma surpresa para os mais pequeninos. Vamos lá ver se conhecem estes três amigos da Bahia dos golfinos. Tchau.